Gente, eu tô aqui esperando a Fiorella, a Fiorella Martins, que é linda, que é inteligente, que é articulada e que tá se posicionando no mercado de uma maneira muito bacana. Ela tá falando sobre economia circular, ela tá falando sobre o mercado de segunda mão, que é um dos mercados atualmente que mais cresce no mundo. Cresce em proporção quase geométrica, mas assim, ele praticamente triplica anualmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em vários países. E ela é uma empreendedora que abriu e montou aqui no Brasil uma loja que só trabalha com objetos de luxo de segunda mão. E a gente vai conversar com a Fiorella, ela vai contar pra gente melhor a história da gringa. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. E adorei a história da gringa, fui ler bastante aqui agora, fui me informar. Cara, e você abriu o negócio pouco antes e veio a pandemia e fechou tudo. Você tava com a sua pop shop, né? Pop, como é que chama? Pop up, né? Com a sua pop up lá no Rio, linda, que eu vi várias fotos. E depois teve que fechar tudo. Como é, como empreendedora, você entrar no mercado, né? Você tem um business plan e a vida, de repente, muda absolutamente tudo. Você jogou toda a energia pro online. Então, cara, na verdade, assim, a gente começou cinco dias antes do lockdown. O escritório mesmo, não ainda a operação, mas a tirar essa ideia do papel. Então, eu brinco que a gringa já nasceu no online. Ela nunca foi uma empresa offline. Sempre foi a nossa ideia, né? Ter uma empresa online, mas com alguma experiência offline. Porque a gente tá falando de produtos usados. E os brasileiros ainda não têm esse costume de acreditar e de usar, né? Tipo, eles ainda precisam sentir muito o que é uma peça usada, né? Que cheiro que tem isso? Que textura que tem isso? Qual é o estado que tá? Então, eu ainda acredito muito na experiência offline, que a gente só conseguiu ter durante um mês, no ano passado, por conta da pandemia, né? E atrasou um pouco os nossos planos pra esse ano. Mas a pandemia já chegou posicionando muito a gente no que a gente acredita, como propósito de empresa. A gente tem os nossos propósitos muito bem definidos. E ao mesmo tempo que foi muito desafiador, a gente tá com um escritório há cinco dias. Eu com três funcionários, três pessoas que eu tinha trazido pro time. Ainda criando intimidade. A gente foi pra cada um pra sua casa. Ficou de lockdown. Conseguiu tirar a empresa do papel. Ela trouxe esse desafio todo. Mas, ao mesmo tempo, já fez a gente nascer nessa nova era, que é remoto, que é cada um da sua casa. Que dá pra fazer sim. Concentrar, criar uma cultura de uma empresa. O relacionamento entre as pessoas, que ainda é muito importante, sem ficar frio, sem ficar distante. E a gente tá aprendendo com a pandemia, né? Com esse novo normal, como todo mundo tá chamando. Você fez desse limão uma limonada, né? Você pegou essa realidade do jeito que ela apareceu e, de repente, se adaptou e seguiu. Porque eu acho que essa é a grande diferença, né? Que uma pessoa que tem esse empreendedorismo em si, ela, de fato, apresenta. Na hora de crise, onde há uma emergência, ela consegue pensar em uma maneira de administrar aquilo e de seguir em frente. Num país onde as pessoas ainda não têm a menor noção do que é o mercado de segunda mão, né? Porque, no Brasil, as pessoas já querem trocar de carro todo ano. Nada mais antiecológico do que isso, né? As pessoas nem se caem no sino. Trocar de roupa, trocar de tudo, né? É verdade. As pessoas não imaginam o que é o mercado de segunda mão. Até pouco tempo atrás, as pessoas iam um brechó, né? E, no entanto, é um dos mercados que mais cresce no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, ele tem crescido em proporções, assim, absurdas. Ele praticamente dobra anualmente, né? Em 2019, que eu tava lendo aqui, até vou ler pra não falar bobagem. Em 2019, ou em junho de 2020, a CNBC diz que o mercado de second hand nos Estados Unidos valia 28 bilhões de dólares. E a projeção é que pra que ele até 2025 passe a valer 64 bilhões de dólares. Isso não é só nos Estados Unidos. No Japão também, né? O mercado de segunda mão do Japão é um dos mais avançados, mais maravilhosos, né? Fazer compras em Tóquio é realmente uma experiência que as pessoas não imaginam, né? Me fala uma coisa, Fiorella. Você, você é super jovem, você é atriz, você é super conhecida, você atua em várias áreas, você é muito bem sucedida também como modelo, né? E, de repente, você falou, eu vou empreender, eu vou virar uma empresária. Vou pegar um segmento de mercado que é uma tendência mundial, porque eu acho, eu acredito plenamente que o mercado de segunda mão chegou pra ficar e acabou. Não tem mais no way back, né? Não dá pra sair. Como você também acredita nisso? Acredito absolutamente, assim. Acho que em todos os aspectos. Uma questão de consciência mesmo, né? Quando você, até você não precisa mesmo, você pode comprar tudo usado, né? Existem coisas, assim, usadas que estão em ótimo estado, coisas que talvez até não estejam num estado tão bom. Se a pessoa quer comprar, a pessoa gosta, vai, faz uma reforma. Eu acho super legal, assim, super legal. Na gringa, a gente conseguiu, você sabe, assim, que a gente, uma curiosidade que você falou, isso que não são só roupas e carros usados que a gente pode consumir, né? Na gringa, a gente começando a montar a estrutura operacional, então eram computadores, celulares, máquina de tirar foto, né? Dos produtos e etc. A gente comprou tudo de segunda mão, porque, poxa, a gente é uma empresa... Ou seja, todo o conceito da gringa, ele se aplica a tudo. Todos os seus celulares são de segunda mão, tudo. A gente tenta aplicar o máximo possível tudo que a gente conseguir. Se tiver a opção de comprar de segunda mão e for uma coisa que vai atender a gente operacionalmente, né? Tipo, uma parte de tecnologia, como um computador, um celular, ou uma máquina fotográfica, as nossas embalagens, o nosso escritório, tudo a gente tenta pensar em como ser, primeiro, circular, e, segundo, o mais sustentável possível, entendeu? Então, assim, todas as nossas escolhas como empresa, é esse ESG, né? Essa sigla que está super agora sendo falada e na moda, que é uma sigla muito legal, que é Environmental, Social e Governance. São esses três itens que uma empresa tem que estar sempre ligada nesses índices para entender se ela está uma empresa que faz bem para a sociedade, né? Socialmente, ambientalmente, e dentro da sua estrutura de governança, que é uma empresa inclusiva, é uma empresa que compensa seu carbono, é uma empresa que dá o give back para a sociedade e ajuda instituições, tem algum tipo de ação de volta para a sociedade. Então, assim, todos os âmbitos da empresa, a gente tenta aplicar diariamente, ter sempre essas metas na nossa cabeça, sabe? Porque eu estou querendo saber como é que você teve o clique, assim, sabe? Como foi? Eu acredito que eu sempre tive uma veia empreendedora, e isso foi uma das coisas que me fez, eu me sacudir lá com uns 14 anos, morando em Petrópolis, sair da casa dos meus pais, do conforto do lar, da minha escola, das minhas amigas, e ir em busca dos meus sonhos. Então, isso, querendo ou não, eu acredito muito que já foi uma atitude de uma pessoa que vai atrás em busca dos seus desafios, em vencê-los, em empreender, em crescer, aprender, conhecer, né? E ir em busca das coisas que eu acredito. Então, acho que isso já começou muito lá de trás. depois, assim, já com uma carreira mais consolidada na televisão, como influenciadora também, modelo e etc., eu comecei a sentir uma vontade muito grande de usar melhor, né, as ferramentas que eu tinha de comunicação para coisas que eu acreditasse, que eu me identificasse, que tivessem a ver com o meu momento de vida, que tivessem a ver com o que eu acredito, com o que eu posso fazer, com o que eu posso contribuir para o mundo, para a sociedade, para o meu bairro, para os meus amigos, para quem, de alguma maneira, eu influencio. Então, foram várias vontadezinhas que começaram a morgulhar ali em torno dos 29, 30 anos. Eu tô com 30, acabei de fazer 33. E dali vem a vontade de, tipo, bom, eu vou, então, vou empreender, vou lançar o meu próprio negócio. Não sabia ainda o que que era, fiquei com o meu radarzinho ligado ali para ver, né, sem presença. Onde que o coração pegava, né? Onde que o coração pegava, exatamente. Eu sou uma pessoa que trabalha com moda desde os 14 anos. Eu amo e respiro moda. Sou completamente apaixonada por esse universo. Tá inserido no meu dia em todas as horas do meu dia. Tem muito a ver com a minha personalidade. Como eu me visto, quer dizer como eu tô me sentindo naquele dia. Quer dizer como eu quero, né, aparecer e me apresentar. É um universo muito ligado na minha essência, né? E eu amo trabalhar. Então, assim, bom, eu tenho três coisas. Eu quero fazer. Eu sou apaixonada por esse universo de moda. E eu amo trabalhar. Eu tenho força de trabalho. Eu jogo nas 11. Vamos e vambora. Eu aceito desafios, digamos assim. Porque empreender é muito desafiador. Todos os dias eu brinco porque eu faço assim, 90% do meu tempo dentro da gringa eu tô fazendo coisas que eu não gosto, que eu não entendo, que são difíceis pra caramba pra mim no dia a dia. E outros 10% eu tô fazendo, de fato, coisas que eu adoro, que eu me divirto, que eu faço com facilidade. Tem um dia a dia muito difícil, né, em você empreender. Então, assim, voltando, né? Então, vieram essas... Eu tinha as únicas três certezas que eu tinha eram essas e fiquei com o meu radarzinho ligado pra entender, né? Comecei a estudar, comecei a ler sobre moda, sobre o mercado da moda, sobre o futuro, ver pesquisas. Era um período que eu tava viajando muito, que eu passei a maior parte do tempo nos Estados Unidos e na Europa, consumindo a moda e os hábitos e as tendências daquele lugar. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência com o The Real Real, que é um second hand dos Estados Unidos e é um dos maiores do mundo. É um dos maiores do mundo. É, fizeram uma IPO há dois anos atrás. E tem um conceito muito legal de... Que é você tirar a cara de brechó e você se sentir consumindo e entrando numa loja ou num site de second hand. Desculpa, de uma multimarca, isso. Só que você tá num site de second hand. Então, todo aquele ambiente, tudo que eu... A minha experiência que eu tive de compra e venda, vendi as minhas coisas, comprei outras coisas, não gastei dinheiro. Eles te incentivam o tempo todo falando que é sustentável, que você economizou X litros de água, tantos de carbono e etc. Aquilo tudo foi me tomando de um jeito que eu fiquei muito impactada com aquela experiência. Porque as pessoas não entendem isso que você falou, que quando você deixa de comprar uma bolsa... E as pessoas... Também é outra coisa. O mercado da moda, é muito bom que ele entre na coisa do second hand porque ele é o terceiro mercado mais poluente do mundo. É bom que a moda esteja ela mesma acordando e se reinventando. Eu acho que não é à toa realmente que o mercado de segunda mão tem crescido e realmente acredito que veio para ficar. Mas é muito legal você falar quando as pessoas elas precisam entender. Por exemplo, quanto você já... Você não sei se você tem esse número. Quanto você já economizou de água? Quanto você já economizou de gás carbônico? Quanto você já neutralizou na sua emissão do gás carbônico? Você tem uma coisa assim, um paralelo? Para a gente entender, olha, quando você deixa de comprar uma bolsa, no fundo o que está acontecendo é isso. Na gringa, de junho a dezembro, a gente está falando de seis meses, a gente plantou 42 árvores com as nossas vendas, com o que a gente compensou, com o que os nossos clientes venderam e a gente deixou de produzir um novo, que é igual a 420 metros de área, metros quadrados de área reflorestada e 11 toneladas de gás carbônico compensado. A gente ressignificou 58 bolsas através de doação, de pessoas que doaram, a gente fez leilão e a gente doou 100% da verba que chega a quase 200 mil reais e são 18 ONGs beneficiadas com mais de 2 mil famílias atendidas. É maravilhoso isso. Então isso ficou com peças que estavam esquecidas, literalmente, apodrecendo dentro do armário das pessoas. Aquilo ia estragar, ninguém ia mais mexer naquilo. É impressionante, né? O que você consegue fazer com um pouco de criatividade e consciência mesmo de como fazer o dinheiro passar de um lugar para o outro de uma maneira que seja significativa. Você se sente como empreendedora e como figura pública na obrigação, eu digo na obrigação no maior bom sentido, você não é obrigado a nada, mas eu digo aproveitando a oportunidade para esclarecer as pessoas um pouco mais sobre o que é sustentabilidade, sobre o que é economia circular. Com certeza, Carolina, eu acho que é um dos principais combustíveis para eu empreender também, né? Então, eu tive essa experiência maravilhosa, eu quis aplicar aqui no Brasil, eu não consegui nenhum lugar que me desse esse senso de comunidade, de pertencimento e, sabe assim, eles te dão todos os incentivos do mundo para você fazer parte da moda circular e da economia circular, né? porque exatamente eles mostram através de números e atitudes e experiência de consumidor maravilhosa o que é a moda circular, o que é consumir produtos usados. Eu, dentro dessa experiência toda, olhei para aquilo e falei assim, gente, a gente precisa ter isso no Brasil, as pessoas precisam ter essa experiência, viver isso, vivenciar, entender que quando você faz uma escolha de consumir uma peça usada, você está deixando de fabricar uma nova, então você está sendo sustentável, né? É menos tecido, é menos água, é menos gás carbônico, é menos carro andando na rua para levar e trazer as coisas, menos avião, são tantas coisas envolvidas nessa escolha, sabe? Você tem mais poder de barganha, você está sendo sustentável, você está achando um produto que provavelmente ninguém mais vai achar, só tem filho único de mãe solteira. Isso é maravilhoso. São achados. E quando alguém te pergunta, Fiorella, o que é economia circular? Economia circular é você reinserir no mercado coisas que já existem, qualquer coisa, um copo, um celular, uma roupa, um carro, qualquer coisa que você não vai ter que produzir de novo. Então você reinsere ela no mercado, ela volta a ter um valor de mercado, com aquilo você gira a economia, você tem uma atitude sustentável, você ajuda o planeta e você está praticando a economia circular. Sim, é onde você, na verdade, ao reinserir absolutamente tudo, você está ressignificando todas as coisas. Você tem uma chance de novas histórias para aquelas coisas que, às vezes, o que não serve mais para mim é novo para uma pessoa. Ele começa uma nova história e faz todo sentido para ela, o que não faz mais sentido para mim, o que não tem mais a ver com a minha personalidade, é mais útil, enfim, para uma outra pessoa aquilo encaixa perfeitamente para ela. E por que tem que ser produzido um novo? se eu não quero mais do que eu tenho, sabe? Como empreendedora, Fiorella, qual o impacto que você quer provocar? Se você soubesse, daqui a 10, 20 anos, se Deus quiser, seguirá sendo um super sucesso. A história da gringa cresça, Deus sabe o que pode acontecer com a gringa, porque o mercado está mudando muito. Mas, assim, qual o impacto que você quer provocar? Qual seria o legado que você quer deixar como empreendedora? Sim, eu acho que tem dois legados que eu ficaria muito feliz se eu conseguisse concluí-los, digamos assim. Então, o primeiro é eu, de fato, levantar, já levantei a bandeira da economia circular, da moda circular e conseguir fazer com que esse movimento seja natural para as pessoas e a gente quebre os preconceitos, as barreiras, tudo que atrapalha o caminho da moda circular, ganhar o coração do brasileiro, estar em todas as casas e ser uma atitude onde a pessoa pensa primeiro ah, eu preciso comprar um vestido para um casamento. Olha primeiro, num second hand, vê se você acha aquilo. Se você não achou, daí você vai partir para uma produção uma coisa exclusiva para você ou você vai achar numa loja. Então, é isso. A moda circular de modo geral ser o primeiro pensamento na hora de consumo de moda. E aí, dentro de moda circular a gente tem várias possibilidades, não só de, por exemplo, de roupas usadas, mas também como roupas ressignificadas e upcycling. Então, você pega um blazer que está com corte no ano 70 que agora não está mais usando e ninguém mais quer saber daquela ombreira ou sei lá o que e você ressignifica ele com os cortes, com costureiras, etc. Você recorta aquilo de novo e ele vira uma nova peça mais atual, digamos assim. Então, esse também é um outro lado. E o outro lado que eu também ficaria muito feliz, eu acho que se eu conseguir inspirar meninas e mulheres a empreenderem também e o que eu puder trocar com elas de conhecimento das minhas dificuldades, o meu caminho até aqui, dicas, enfim, qualquer coisa que contribua para outras meninas também estarem à frente de suas empresas, serem mulheres que sentam no cargo principal, estar ali com a força feminina nesse movimento do feminismo, eu também vou ficar muito feliz. E como é a Fiorella, CEO da gringa? Bom, é muito trabalho, Carolina, é uma loucura, gente. É, eu sei que é, eu tenho certeza, absoluta. Parabéns, as pessoas não entendem isso, elas não imaginam, elas veem o negócio pronto, entram no perfil do Instagram, aqui está a gringa, olha quanta coisa bacana. Elas não imaginam todo o input que você colocou, a sua energia, intelectual, física, energética, né? O envolvimento que você, o empenho para trazer pessoas, a criação daquilo tudo, o conceito por trás, o comprometimento que você, como empreendedora, se coloca naquilo. Esse é o meu compromisso, eu vou seguir comprometida com isso. Não é fácil, eu não tenho a menor dúvida. Tocar um negócio que começou uma semana antes da pandemia e que está crescendo, né, Fiorella? Está indo muito bem, né? Graças a Deus, está indo muito bem, e a gente tem planos incríveis, assim, para os próximos 18 meses, digamos assim, um ano e meio. A gente vai expandir, a gente quer para o mercado estar presencialmente em São Paulo, a gente já tem hoje um atendimento que vai na casa das nossas clientes retirar as peças e faz todo o concierge. É uma coisa que eu acredito muito na experiência de compra e venda, principalmente a gente tratando de produtos de luxo. A gente vai abrir para novas categorias, vamos aceitar roupas, sapatos, futuramente, homens, crianças, móveis, joias, tudo que faz parte de arte. As possibilidades são infinitas, né? São infinitas possibilidades, assim. Mas voltando, eu como CEO, digamos que assim, eu sou uma pessoa que coloca muito a mão na massa em tudo. O que eu achar que eu posso ajudar é contribuir, agilizar. Às vezes, é uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou lá, meto a mão, faço, resolvo, se não tiver mais ninguém para fazer. Eu não tenho esse problema nenhum. Adoro, inclusive, empreender. Está aí também. o início da gringa, poxa, pandemia, sem escritório, sem nada, a gringa estava na minha casa. Eu empacotava absolutamente todas as bolsas que eram enviadas. Era parte do meu papel naquele momento com a empresa, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa parte de exemplo que você, hoje em dia, as profissões, dentro de empresa, a gente faz muito mais do que a nossa profissão. Todo mundo ali tem que estar atento, tem que estar pesquisando, tem que estar sabendo. Obviamente, cada um tem a sua expertise, mas dentro daquele universo, você vai abraçar mais coisa. Você tem que estar curioso para saber a mais do que é o seu cargo, digamos assim. E um outro lado que é muito da minha personalidade, eu gosto de deixar as pessoas muito livres, as pessoas que trabalham comigo. Então, eu não sou aquela chefe que vai falar você vai chegar às oito e vai sair às seis, você vai chegar às dez e vai sair às quatro, você não fez isso, você não fez aquilo. Eu acredito muito em você, a pessoa vir com crédito. Então, ela sabe quais são as regras da empresa, não são muitas, e ela sabe o que ela tem que fazer e o que ela tem que entregar. Eu não vou ser aquela chefe que vai ficar Oi, você entregou aquilo? Oi, você não sei o que lá? Oi, você... Eu não suporto isso, sabe? Eu não gosto que façam isso comigo. Também, assim, eu acho que é uma perda de tempo eu ficar controlando o que os outros estão fazendo ou estão deixando de fazer. Eu acredito muito nisso. Cada um sabe da sua responsabilidade. Eu converso isso cara a cara com os meus funcionários, com o time da gringa e dou a liberdade para eles entenderem qual vai ser o momento de trabalhar numa área ou numa outra área, o horário de trabalho mais intenso, menos intenso, o dia da semana mais intenso, menos intenso, desde que no final da semana, no final do dia, você esteja entregando o que é o seu... Foi combinado, né? Cumprindo, né? Você tem os seus direitos desde que você cumpra os seus deveres. Isso se fosse aplicado de um modo geral a tudo, seria sempre tudo muito mais fácil, né? Que gracinha. Como chama? É a panda. Oi, panda. Panda. Panda, eu tenho três cachorros aqui em casa, Fiorella. Eu também. E Fiorella, a vida de atriz, você deixou para lá ou só por enquanto? Eu acho que por enquanto, Carolina, assim, deixar para lá, eu acho que é muito peso você falar isso, né? Até porque eu sou aquariana, eu gosto muito da minha liberdade. Você também é aquariana? Eu sou aquariana, dia 25 de janeiro, é? E você faz que dia? Ah, eu sou dia 10. 10 de fevereiro. Então você sabe o que eu estou dizendo, a gente gosta muito de ter as redes da nossa vida e de escolher e de mudar a nossa escolha e, de fato, ter a nossa liberdade. Então, assim, não vou dizer que nunca mais para sempre, mas nesse momento, várias coisas contribuíram, né? Primeiro, a minha empresa é que nem um filho pequeno que precisa de mim 24 horas por dia. Coincidentemente, a gente está no meio de uma pandemia onde as produções, as coisas estão muito paradas. Então, assim, futuramente, daqui, sei lá, daqui a dois anos, três anos, eu adoro apresentar, né? Eu apresentei o video show durante dois anos, foi ao vivo, eu comecei na televisão como apresentadora e é uma veia que eu gosto muito. Então, talvez, futuramente, se aparecer uma oportunidade legal de um programa que eu me identifique e tal, não fecharia essa porta. Mas nesse momento, momento de mundo, momento da minha empresa, do que eu escolhi fazer e executar, eu estou 100% focada na gringa. Até porque para dar o start no negócio, né, Fiorella? Exato. Eu acho que é importante. Como eu falei, é um filho muito pequenininho, né? Ali você tem que estar de olho, você tem que estar muito presente, você tem que estar muito no dia a dia. Quando você estabeleceu uma história, uma projeção para a gringa, você chegou no início, né? Claro que agora isso já deve ter mudado. Mas quando você chegou, você fez uma projeção para o primeiro ano, você fez uma projeção para dois anos. Qual foi a projeção, a margem que você trabalhou? A gente fez uma projeção para um ano, mas rapidamente, primeiro, é um mercado muito novo, né, no Brasil. Então, todas as nossas pesquisas de mercado mesmo, de tamanho de mercado, isso tudo eu comecei a estar em 2019. Eu comecei tudo isso um ano e pouco antes de realmente estar no nosso primeiro dia de escritório, que foi um ano atrás. Então, foi um ano de muita pesquisa, de conhecer a gente, trocar ideia, de tomar café, de conhecer, 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 né? Então, naquela época ainda, os números de mercado eram muito americanos e europeus, e não tinha muito número de mercado de Brasil. Então, a gente fez um business plan em cima disso, eu tenho uma das minhas sócias que está no borde da gringa, já montou um business parecido como esse em 2011. Então, a gente também pegou a expertise dela, mas assim, mudando isso tudo para 2020, o mercado, pô, totalmente diferente de 2011. A gente vivenciando e o nosso business plan mudou muito rápido, porque assim, a gente vendeu no primeiro mês o que a gente achou que ia vender nos primeiros três meses da empresa, sabe? Então, os nossos anos foram muito mais rápidos, Qual é o tamanho hoje do mercado de segunda mão no Brasil? Então, a gente, exatamente de moda, como eu te falei, é um mercado que a gente ainda não tem 100% destrinchado de pesquisa. O mercado de segunda mão é um mercado de 30 bilhões no geral, ali 50% é de moda e daí de moda você vai separar para roupa, para sapato, para luxo, mas a moda estaria ali na metade, mas não são todos de luxo, a gente está trabalhando com mercado de luxo, eu pego mais uma porcentagem disso, mas assim, os nossos planos a gente espera que nos próximos três anos o mercado de luxo de segunda mão esteja em torno de 3 bilhões de reais. Você, agora, também usando, como você falou, as plataformas que você tem, a sua habilidade, o seu poder de comunicação, eu sou uma pessoa que apesar de não te conhecer, acho que a gente só se vê uma vez e muito rápido, uma ou duas vezes, mas eu te conheço, eu olho você, eu te acompanho, então assim, eu sei, eu tenho uma impressão sobre você, que é muito parecida do que eu acho que de fato você é, eu acho que você é uma das poucas pessoas que estão na mídia que eu acho que projeta uma coisa realmente próxima do que eu acredito que você seja. Isso é maravilhoso, né, Ferela? Porque isso é muito difícil, a gente sabe disso. É, total, hoje é comum. Então, e como empreendedora diante de uma empresa que tem a sustentabilidade, que tem a questão da coisa da circularidade, né, tão como uma premissa básica, como você pensa em aproveitar as suas plataformas para pulverizar isso da maneira mais eficiente possível? Então, eu tô num dilema que é impressionante, porque assim, as redes sociais são muito fortes, né, a gente tem um poder enorme nas nossas mãos, a gente tem um público, um alcance, a gente inspira, a gente fala com muita gente muito rapidamente através do nosso telefone. Então, é sim uma ferramenta muito poderosa e que eu quero usar da melhor maneira possível para mim, né, como as pessoas me enxergam, como esse relato que você teve agora, você me vê nas minhas redes, você acha que eu sou parecida com o que eu mostro, etc. É sim uma tentativa minha de ser o mais verdadeira possível, mas ao mesmo tempo guardando um pouco da minha privacidade, da minha vida pessoal, e etc. E ao mesmo tempo, como que eu uso toda essa força para as coisas que eu acredito, tanto como a minha empresa, como o meu amor pelos animais, como, sei lá, uma dica de viagem, as coisas que eu gosto, né? E só que, assim, com a minha rotina na gringa, eu confesso que, assim, eu não estou conseguindo administrar a minha rede social, como eu já conseguia. Você sempre fez sozinha? Sempre. Eu faço... Sempre fiz tudo, tudo sozinha. Ninguém tem a minha conta do meu Instagram, ninguém nunca fez um post por mim, nunca fez nada, assim. Eu passo, realmente, tento passar ali o que eu estou vendo, o meu olhar, o que eu gosto, o que eu acredito, o que eu quero falar, e etc. Então, assim, eu estou me pegando em alguns momentos, quando eu paro para ver o meu Instagram, são 10h30 da noite, eu não consegui postar nada, eu não consegui falar nada, eu abro caixinha de perguntas, eu não respondo ninguém, eu não consigo, porque o meu dia está correndo e eu não estou dando conta, entendeu? Mas agora, coincidentemente, essa semana, eu resolvi que eu vou conseguir, sim, me organizar e vou puxar assuntos e papos sobre empreendedorismo, sobre mulheres empreendedoras, sobre o que eu puder compartilhar de conhecimento, de experiência, sobre estar empreendendo, sobre moda circular, sobre sustentabilidade na moda, todos esses temas e assuntos que eu acho super interessantes, que eu venho estudando muito e lendo e que talvez eu tenha coisas legais para compartilhar e eu vou colocar isso na minha rotina, sim, de uma vez por todas, para eu conseguir usar as minhas redes sociais de uma forma um pouco mais, com mais conteúdo, com mais informação, menos coisas, não digo nem leves, mas menos lazer, menos momentos gostosos e é só isso, usar de fato como um meio de informação, de comunicação. Se colocar mais como um veículo profissional mesmo, de posicionamento de mercado, que eu acho que hoje em dia é muito difícil você desassociar a pessoa e a imagem dela de um posicionamento de mercado. Existem muitas maneiras da gente levantar bandeiras, você pode falar, expressar verbalmente o que você acredita, ou você pode se comportar de uma maneira que leva as pessoas a perceberem no que de fato você acredita. E conduzir isso com inteligência é uma coisa complexa mesmo, eu não acho que seja fácil. E eu acho que você faz isso muito bem. Mesma maneira como você aparece associada à gringa e o que a gringa, eu acho que você está fazendo muito bem, parabéns. Obrigada. Eu tenho uma, eu botei uma premissa assim com relação à gringa desde sempre, que é tudo que eu puder, obviamente, ajudar a gringa a crescer como marca de ser conhecida pelo grande público, eu vou fazer e etc. Mas a gringa tem que ser muito maior do que eu, do que o meu nome, a Fiorella Atriz, entendeu? Que as pessoas conhecem, porque eu quero que essa empresa, que é a moda circular, esteja na boca de todo mundo como uma coisa natural, entendeu? Então ela tem que ser muito maior do que eu. Então eu apareço ali naquele Instagram, eu levo a galera pra lá, eu faço coisas, etc, etc, mas eu tento o tempo todo que ela tenha um caminho próprio. Uma vida própria. Uma vida própria. Mas a gente vê isso, a gente vê, isso que é legal, é uma marca que você tá criando, né? Exato. Isso é muito, a gente vê isso. Fiorella, eu queria te agradecer, eu já tô com você há 40 minutos, que é o meu combinado, né? Passou rápido. Então, Fiorella, olha, muito obrigada por você participar do X The Boss aqui comigo. She's The Boss.